Tem nosso amigo de Assis lá em Antônio Matinho, no Rio Grande do Norte Açúcar de carne muito bom Acaba quer comprar aquela carne boa Falar com o de Assis Antônio Olegaro, lá em Santa Luzia do Sabugi Conectado com nossos vídeos João Lira no bairro do Ligeiro Samaia na Bahia Zé do Azulejo, Zé Firmino de Patos Bila Guaru Seu irmão Juscelio Enfim, para todos que nos assistem Ah, pois é, gente Para ver Nesses vídeos E outros mais É, ficou uma besteirinha de nada para ali Tá bom Quase nada Vocês só vêem no canal do Bernadito Silva, vivo do jeito baixo E a loja, e a loja de Capim da Grande, copa, copa e vende Como é o nome, Zé João? Lá Da loja, eu tenho cartão, você não se lembra não? Da loja, loja de Capim da Grande Copa e vende Troca Troca Integra Ah, pois é, Zé João Fernando Lima, lá no Cabeçudo de Cacereiro Conectado com nossos vídeos Menzão de Mirassol, São Paulo E me siga, gente Lá no Cauai Eu tenho um canalzinho lá no Cauai Me siga lá, gente Bené Silva E Naldo, Naldo Gordo? Tem Naldo, nosso amigo Naldo Filha do Cariri, né? Tem muita coisa boa também É Gordo, mas é trabalhador Demais, Zé João Demais De volta a 4 horas da manhã Naldo, Zé João Buxo de pote É Não é Naldo Gordo, não É Buxo de pote Eu botei o nome dele de Buda Mas Buda tá É Buxo de pote Naldo Tá bom, Rúdia? Naldo Buxo de pote Naldo Você jogou pra mim, Naldo Ele é o quê? Tá grávido Não? Tá, não? E a barriga dele, João Eu estive pegando esses dias É dura Que nem uma pedra Você trabalha O que é o que o senhor acha A barriga dura? Dura? É muita comida Comida boa Seijo Rapadura João, é que nem uma pedra A barriga de Naldo Porque tem gente gordo Que o buxo é mola Aquela papa véia E você tem E eu encaio pro buxo de Naldo É que nem uma pedra Aquela pedona Ele disse a mim Que tava com onze e meio Naldo Pois é, gente Fica todos com Deus Um forte abraço a todos Fui e me bora Tchau Tchau